Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer os meus amiguinhos aqui que eu tenho na minha casa, né amor? Que são nossos vizinhos, né? Bom gente, para começar, para quem viu o vídeo do beija-flor, desde já eu agradeço e deixem por favor aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilhe esse canal para crescer e a gente trazer outros vídeos maravilhosos para vocês. Bom gente, para começar, vocês viram o beija-flor, né? Pois é, eu tenho uma maravilhosa surpresa, ele tirou os divertinhos, a gente fez o vídeo e vai cair na net, né amor? Vai. Então pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, fica conosco até o fim, porque vamos mostrar para vocês os outros vizinhos que temos aqui em nossa residência, né amor? É muito lindo a invernatureza, né? Dá um oi para o pessoal, amor. Tudo bom, galera? É muito lindo a invernatureza, oi, a gente vai viver a vida, né? Sim. O beija-flor, tirou os ovinhos lá, tá com o filhotinho, belezinha. Eu tenho o canarinho aqui dentro de casa, aqui que tá com o filhotinho também, de galhona. Agora tem a coelhinha que tá fazendo linha ali na casinha, ali no Jão de Barro, dentro da cozinha. Sim, não fiquem curiosos porque o Kaique vai mostrar, né amor? E é muita benção que nós temos a nossa casa, ele é muito abençoada, né? Já sim. Por isso que tem bastante filhotinhos e não é só para por aqui não, viu? A gata do Kaique tá com uma surpresa que eu vou mostrar no final, né amor? Que essa gata apareceu para ele aqui do nada. Ela chegou para ele um dia de manhã cedo quando ele tava tratando das criações lá no rancho, né? Chegou, né amor? Chegou e já foi muito pra sua mão, né? Ela falou, Kaique. Ela é brava. Ela parece que veio pra ele mesmo. E o olho tá com uma surpresa ali que vocês vão ver. E nesse momento o nosso Garganta de Ouro tá cantando e eles estão também, né amor? De casalzinho, filhotinhos, né? Filhotinhos. E vocês vão ver que lindo. Hoje o vídeo é bem diferente. E amor, por que será que a natureza gosta tanto assim de nós dois? Ah, eu acho que sente paz aqui na nossa casa, né? Sente... Benção. Benção, protegido, né? Eu acho que sim. Que é raro, mas aqui sempre tem desse jeito. Sim, e você ama os animais, né amor? Eu amo os animais e bem de criança. Os animais é tudo pra mim. O Kaique tem gatinho, que é a gatinha que eu vou mostrar pra vocês. Como é que ela chama, Kaique? Negrinha. O Jo tem o Betovinho, né amor, que deve ter mais ou menos uns sete, cinquenta anos. Mas é brincadeira, né amor? Não tem isso tudo, né? Ah, isso eu não tenho, mas ela ganha em mim já mesmo, viu? Aí a gente adotou o Leão, que apagou muito do dono, né? Que tá com a gente. E também eu tenho a menina e temos a Corrinha. Agora, Kaique, eu quero que você já comece mostrando a Corrinha. A casinha dela, onde é que ela está fazendo o ninho? Você dá um passo pra trás, por favor? Pra você mostrar que aqui é nossa cozinha, nós estamos sentados aqui. Pra o pessoal entender aonde que ela fez o seu ninhozinho pra tirar os seus filhotinhos, né amor? Tá fazendo ninho. É capaz que logo a gatinha começa a botar e choca pra tirar os filhotinhos. Hoje é domingo e a gente tá fazendo esse videozinho especial pra vocês, né? Então, por favor, galera, se você não é inscrito, né amor, se inscreve aí, né? É, inscreve, deixa o like, compartilha que outras pessoas podem ver, né? Sim. É maravilha, né? A natureza, os animais, né? Eu não amo os animais, toda a vida amei. O canal aqui, gente, é pra receitinhas, entretenimento, né amor? Eu me chamo Janaína, pra quem não conhece. Ele é o Josué, meu esposo. E tem o Kaique que tá atrás das câmeras. Ô Kaique, teve um rapaz que falou ontem assim, ó. Vou mostrar o comentário pra você. O que eu acho que você não viu, porque você trabalha muito, né? E você faz a parte técnica atrás das câmeras, que é gravar. E eu tô aqui apresentando, né amor? Então, eu acho que você não viu os comentários. Mas ele perguntou por que você não apareceu no vídeo. Então, explica pra ele por que você não consegue aparecer no vídeo. Que nós não sabemos gravar. Eu só filmo, né galera? Tem que filmar pra sair certa a imagem, não tremer a qualidade e tal. Tem que ficar filmando. Mas manda um abraço pra ele, Kaique. Porque ele se importou com você. É um abração aí pra você ir. Importar comigo aí, certinho. Você tá bem, Kaique? Fala com o pessoal. Demais. Feliz com as plantações, né? Então, explica pro pessoal que você tá no Instagram. Deixando lá as plantações. Tô lá no Instagram, vai lá. Kaique Pado. Somente Kaique Pado? É o app vizinho, né? Tudo bem, pessoal. Passem lá. E vocês vão ver o Instagram do Kaique, tá? E ele tá trazendo dia a dia lá, né, Kaique? Da lavoura, né? Que você tá plantando. Tô. Que bênção, né? Então tá bom. Bora lá pra mostrar os animaisinhos, né? A corrilhinha, ela tá fazendo o ninho ali. Mostra de... Mostra, Kaique. Ali. Eu ganhei essa casinha de João de Barro pra minha irmã. Mas, pessoal, a gente não arrancou da natureza. Isso foi uma pessoa que fez com as mãos. E ela vende pra ganhar o seu sustento. Não arranquem a casinha da natureza. Isso não é legal, né, amor? Se ele fez lá, é pra ser lá. Entendeu? Isso daí é uma réplica. Explica pro pessoal, Kaique. Não é arrancar da natureza, é uma réplica. É artesanal. É artesanal. Senão as pessoas vão achar que a gente tá arrancando as casinhas do mato. Não pode. A gente deve amar e cuidar da natureza, não é mesmo, amor? É, tem que cuidar da natureza, né? Arrancar o ninho lá das árvores, do barro. Não é fácil de fazer, né? Tem pra vender, não é caro, é barato. Então é bobeira, né? Deixo na natureza. A hora que Deus deixou de fazer, é uma hora que é pra ficar feito lá. Sim. E pessoal, já que a corrilhinha chega, o Kaique vai pegar um clique dela. Agora eu vou pedir pra você, amor, descer a gaiola ali do garganta de ouro e mostrar a preciosidade que tem dentro dela. E foi uma luta, né, amor? Pra esse passarinho chegar até nós, né? Por isso que se for menina, eu vou chamar de Vitório. E se for uma menina, vai se chamar Vitória. Né, amor? É. Então você vai lá, amor, pegar e descer a gaiola um pouquinho aqui? Porque ela tem ciúme, né? Vamos lá, pessoal, eu vou mostrar. Então, pessoal, essa daí, como é que chama a canarinha, amor? Hã? Eu coloquei o nome dela de princesa, né? Foi. E ele de garganta de ouro. De garganta de ouro. E ela tá com ciúme, pessoal. Como é que ela vai fazer? E ela tá com filhotinho ali, galera. Foi mais bonitinho, ó. Deia do menino. Ela tem ciúme, né, amor? Ela não vai sair pra gente ver, né? Ela não vai. E agora, pessoal? Eu não posso tirar, cara. Se eu forçar ela a sair depois, eu acho que ela não queira voltar mais, né? Então... Sim, ela é a mamãe e ele tá preocupado com a sua filha. É, mas dá pra gente dar assim dela. Olha que lindo, galera, a natureza. Esse aqui, cara, não é bom. Esse aqui é do reino, viu? Esse aqui é de gaiola mesmo, da natureza. Ele morre. Não é da natureza. Ele é criado pra gaiola mesmo. E lá tem o outro casalzinho lá, ó, que tá fazendo ninho, ó. O reino é capaz de fazer três, quatro dias e começar a produzir os ovinhos também. Todo dia meu marido cuida. Eles não dormem aí na cozinha. Ele é tampado e guardado dentro de casa, né, amor? É, guardado dentro de contos puros. Pra eles não apanharem frio. E agora, pessoal, eu vou lá mostrar pra vocês a gata surpresa que nós temos lá na nossa cozinha. E assim que chegar a corrinha aqui, daqui a pouco, o Caí termina de gravar o vídeo pra vocês. Vamos lá? Bom, família, como vocês sabem, eu amo os gatos e sempre adoto os tratos deles. Dou a minha alma pra eles, o meu sangue e o coração, porque eu gosto. Eu acho que os gatos, eles fazem o trabalho espiritual à noite. Eles limpam o nosso terreiro, né, gente? Então, quando eu digo que eu me dou o puro inteiro de corpo e alma, é porque eu amo a natureza, entendeu? É claro, eu amo a Deus primeiro. Mas eu acho que na Terra, segundo, é a natureza. Porque sem a natureza, nós não somos nada, pessoal. A gente precisa de tudo. Inclusive, a natureza é uma cadeia alimentar. Você trata do gato, o gato caça o rato pra comer. Dali a pouco, o cachorro pede uma ração, você dá. O peixe come um cisquinho que cai lá no rio, um bichinho. Então, e assim por diante, a natureza vai conseguindo sobreviver. Quando eu falo, eu me dou de corpo e alma, porque realmente eu dedico muito aos animais e eu amo. E essa gatinha a gente não arrumou, ela apareceu do nada pro Kaique num dia cedo, né? Com certeza, ela escolheu ele pra ser dono dela. E a gente deixou ela dar uma cria pra gente poder castrar, gente. Porque é importante que o gato ou o cachorro dê uma cria pra castrar, pra eles não terem câncer, tá bom? Isso o veterinário já fala por si. E é isso que a gente fez. Agora eu vou mostrar pra vocês que belezinha, ela está com o seu ninhozinho aqui. Olha, eu vou chegar ela pra cá um pouquinho, porque ela é mansinha. Ela é muito mansinha, ela é carinhosa. Bom, na verdade ela é brava, mas agora quando ela tá com os filhotinhos, ela está bem mansinha. Kaique, dá um clique nesse aqui, Kaique. Olha que gostosura, Kaique. A mamãe quer tampar eles, a mamãe tá com ciúme. Gente, eles são muito lindos, tá? Eu não sei o que que é ainda, eles são muito novinhos, ó. Bebeizinhos mesmo, os gatinhos. Pra quem gosta, gente, olha que lindo. Eles estão bem gordinhos. Vou pegar esse branquinho pretinho, fofo, meu Deus. Que fofura. Eu vou arrumar lar pra eles. Vou arrumar lar, porque eles são os animais de Deus. E vão trazer muita alegria pros lares que forem, né? E tem esse dorminhoquinho aqui. Gente, eu quero mostrar a barriguinha. Olha isso, gente, como que tá gordinho, olha. Muito gordinho, vocês podem ver. Eles são uns gatinhos novos, estão ainda com umbiguinhos, ó. Novinhos nasceram faz pouquinhos dias. E ela tem bastante leite. Mostra como que ela tá gorda aqui, Kaique, ó. O Kaique dá ração, a gente dá carne pra ela. Leite, gente, eu dou leite pros meus animaizinhos. Porque eu acho que o leite fortalece, viu? Eu põe um pouquinho de água e dou. Porque eu tenho muito leite aqui, né? Graças a Deus, né? Kaique, eu tô querendo ver se eu fico com esse pra nós, ó. Esse aqui, que é o pretinho e branquinho. Eu falo que ele é corintiano. Olha como tá gordo. Ai, gente, são a coisa mais linda que tem, né? Agora eu vou pegar os quatro pra vocês verem. Olha, gente, que desgostosura da mamãezinha. Oh, meu Deus, eu amo a natureza, gente. Eu amo, tá? A mamãezinha é cheia, mamãezinha. A gente não vai fazer maldade, tá bom? Agora, Kaique, eu vou pedir pra você filmar um pouquinho do beija-flor, lá dos passarinhos do beija-flor, né? Que é um vídeo que vai sair separado, mas vai estar saindo esse aqui também. Pra quem tá chegando agora, eu tô falando do beija-flor. Que dê aos filhotinhos. Grava lá, por favor. Que dê aos filhotinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.